Música Ei, salve salve pra você que está aqui comigo pra conferir o que rolou por trás de mais uma produção de vídeo nossa. Esse vídeo vai te mostrar o nosso retorno pra Academia do Café, dessa vez pra gravar o curso da Júlia Fortini. Eu sou a Júlia Fortini, campeã brasileira de preparo de café e a quinta geração de uma família produtora de café. Então se esse tema café te interessa e você quer já saber um pouco mais desse curso que em breve vai estar aí, vem comigo e confere o vídeo. Para o curso da Júlia, a gente escolheu o andar principal da casa, onde está o balcão da cafeteria. A luz do lugar já é show e eu complementei usando duas tochas de LED em potência baixa pra balancear com a luz do local. Um octobox de 150 centímetros em uma girafa fez a luz principal que ilumina a Júlia. Música Eu não coloquei nenhum preenchimento, eu acho que essa luz já deu todo o clima certo para as imagens. Uma segunda luz com um refletor posicionado mais atrás do balcão serviu de recorte. E nas cenas em close, dos objetos e dos acessórios que ela usou, feitas na mesa, essa luz fez toda a diferença. Eu gravei com duas câmeras da Canon, uma Mark IV foi a câmera principal e para essas cenas de close eu usei a R6. Foi na mão mesmo, mas com o suporte da Small Rig que melhora a empunhadura da câmera. A estabilização do sensor, da lente e a estabilização digital da R6 me dão toda a segurança para contar com a agilidade de produzir essas cenas na mão. A claquete foi nossa companheira o dia todo e serve para a gente fazer a marcação das cenas que a gente vai usar na edição final. Você ganha um tempo valioso na edição quando tudo sai claquetado do dia da gravação. Assim como o Ivan, a Júlia trouxe muito conteúdo e esse dia de gravações fechou uma trilogia de cursos ministrados pela Júlia e pelo Ivan. E vai fazer qualquer pessoa que já curte muito ou ainda não conhece o universo do café se apaixonar ainda mais e querer conhecer melhor essa bebida. Em breve eu estou de volta com mais Making Office. E se você curtiu, o seu like vai ser sempre bem-vindo por aqui. Até breve, a gente se vê por aí. Música Música Música